Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Marco. Eu sempre tive o sonho de ter um canal no YouTube e fazer vídeos de games. E agora a gente tá realizando o nosso sonho. Tô aprendendo edição, tô melhorando a cada dia, sempre aprendendo novas configurações do programa de gravar vídeos, programa de editar. E aí a gente tá na evolução constante. O último vídeo meu, ensinei a galera a nunca morrer de fome. Hoje cedo eu entrei no jogo e aí tinha um carinha morrendo no chat de sede, cara. A pessoa tá morrendo de sede. Isso é o quê? Simplesmente pura falta de conhecimento. Porque existem várias formas de você conseguir água no jogo e agora eu vou passar pra vocês algumas técnicas e macetes pra vocês não morrerem de sede e pra vocês conseguirem água fácil. Primeiramente, como a gente consegue água nesse jogo? Você basicamente precisa ter o filtro de água. Ele é feito com latas, com cola ou fita, com carvão e com pano. E aí você tem que liberar a água limpa e tem que liberar o filtro. Pra você fazer água limpa, você vai precisar do filtro, de uma panela e de uma fogueira. Aí beleza, cara. Como que você consegue água? A maneira mais fácil, você vem na água. A gente tá numa estação, que é uma estação de neve. Então a gente pode aqui extrair o gelo, né? Você vai precisar ou dar sua mão gastando energia ou você vai precisar de um machado. Você pode extrair esse gelo. E aí você pega esse gelo, você coloca o gelo no chão e aqui você pode fervê-lo e ele já se torna água limpa, entendeu? Beleza. Essa é uma maneira. Se você tiver aqui comidas secas pra comer, tipo carne seca, você perde água, entendeu? Evite. Evite essas comidas. Eu dei um corte no vídeo, o que eu fiz? Eu baixei nossa saúde pra uma saúde que todo mundo tem, né? Tamo com fome e tamo com sede. Eu vou ensinar vocês agora a meio que não morrer sem água. Isso vai dar um tempinho pra vocês conseguirem procurar por água. Tamo aqui com a moto. Alguns equipamentos que não fazem tanta diferença. Notem que a gente tá sem panela. Entendeu? A panela é essencial pra você ter água. E aí o que a gente vai fazer? A gente tá aqui na floresta. Você vai cortar lenha. Corta aqui... Cortam umas 25 lenhas. E aí o que você vai fazer? Uma cabana. E agora você vai procurar caçar lince. Perfeito. Caçamos esses lince aqui. São 5 lince. Vou pegar meu curvinho. Equipamentos aqui simples. Qualquer pessoa pode matar lince. No começo do jogo também não vai vir esses lince tão fortes, tá? Vai vir uns lince mais fraquinhos assim e em menor quantidade. Mata. Beleza. Agora eu vou vir aqui com o curvo. Vou dar um pouquinho de dano nesse lince. Tira o curvo. Ó, tomei dano no curvo. Não tem nada não. Agora eu vou matar esse lince. Beleza. Matamos os lince. O que a gente vai fazer? Abate. Faz a fogueira. A gente já tá com 90 de saúde. Vejam só. Frita essa carne. E aqui a gente vai comer. Viram que a carne deu 5 de água? A maioria das pessoas morre nesse jogo por falta de conhecimento, por ansiedade. Porque você não precisa encher a sua água até o 100. Ela aqui no cinto, você já não perde mais saúde, entendeu? Vamos alimentar o curvinho também? Tadinho, ele foi ferido. Bora alimentar ele aqui. Tá. Vamos abater o resto dos lince. Abatemos. Isso aqui não é tão interessante pra nós, tá? Essa carne aqui também funciona a mesma coisa. Ela dá um pouquinho de radiação pra você, mas ela também mata a sua sede. Não coma agora, entendeu? Espera chegar no zero. Agora eu vou alimentar o curvo aqui, né? Que ele tá com fome. Bora aqui alimentar com um tocinho. O tocinho ele não vai ser útil pra gente agora. O tocinho ele não dá água. Tamo com fome, beleza. Vamos fritar essas carnes. Todas. Você come aqui, encheu um pouquinho da água. Dá uma dormida. O que você pode fazer? Se você estiver próximo de uma cidade, você vai procurar água nela. Tamo aqui em Timo. Eu até já dei uma saqueada em algumas coisas. Vamos aqui nessa casa? Bora procurar aqui pra ver se a gente acha alguma coisa. Olha, já achamos água suja. Isso aqui dá água, tá? Então a gente já não vai morrer. A bebida também, deixa eu ver. A bebida não dá água. Tá, bora pegar isso aqui. Pegamos também lata, que é muito importante. Bora nessa outra casa. Achamos água. Já não vamos morrer agora, entendeu? A gente já deu uma melhorada. Pega. Vamos nessa outra casa. Água suja é bom também. Pega. Deixa eu ver. Essas casas aqui, o bom delas é que elas sempre têm latas. E a gente vai precisar das latas, tá? A gente vai precisar das latas. Vai precisar muito delas. Estamos perdendo saúde. O que a gente faz? A gente não vai beber água agora. Bora continuar comendo a carne pra recuperar a sede e parar de perder vida. Bora pegar isso aqui. Bora aqui nessa outra casa. Pega a lata. Não precisa pegar o tijolo, tá? O tijolo é muito pesado. E o nosso objetivo aqui é só água. Então vamos aqui. Achamos mais água. Isso é muito bom. Vamos aqui nessa casa. Olha só. 100% de chance de eu achar um refrigerante. Já é mais água pra gente sobreviver. Estamos perdendo vida? Então bora comer mais uma carne. Vamos aqui. Abre essa casa. Achamos mais água. Viu só como é que é fácil você não morrer, cara? Simplesmente eu tô achando água roda aqui. Inclusive, eu tenho uma série jogando no offline do zero. E a gente tá super tranquilo de comida e de água. Isso é tudo. Estamos começando a perder saúde de novo. Então a gente come a carminha. Eu vou pegar aqui esse chá. A nossa radiação tá subindo. Vamos aproveitar que a gente tem água. A gente faz uma fogueira. Faz uma fogueirinha. E vamos fazer esse chá aqui. Fomos atacados. Bora. Eu vou dar um corte aqui. Porque isso não é interessante de ver, tá? Na verdade eu vou fugir. Fugimos. Então eu já nem preciso cortar. Pronto. Vamos fazer o chá. A nossa radiação tá subindo muito rápido. Porque a gente tá sem máscara. Eu tô aqui com a máscara demoníaca. E ela não protege de radiação. Tá, a gente pega isso aqui. Aqui às vezes costuma ter coisas de água, entendeu? Sala de aula não tem água. Laboratório costuma ter água. Então eu vou abrir. Olha só. Encontramos mais água. Eu vou dar um pouco de energia aqui. A gente vai procurar. Pega. Olha. A gente já tem tudo que a gente precisa. O hospital costuma ter água. Essas casas aqui costumam ter água. Aqui costuma de vez em quando aparece água numa cabana. Mas aqui a gente já pegou tudo que precisa. Já não dá pra gente pegar água suja. Então bora voltar pro nosso acampamento. Agora a gente tem que arrumar água pra gente purificar. O que a gente vai fazer? Vai pegar aqui gelo. Deixa eu ver se eu consigo água suja. Não estamos conseguindo água suja. Bora ver se tem água suja aqui. Aqui, ó. Tem um pouquinho de água suja. Bora pegar. Tá. Pegamos água suja. E aí a gente larga aqui. Cara. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer um filtro. Bora ver o que precisa. Precisa de carvão. Para fazer carvão, a gente precisa de panela, de fogueira e de machada. A gente tem aqui tudo o que precisa. Vamos acender a fogueira. E vamos fazer aqui cinco carvões. Fizemos carvão. Agora a gente vai fazer o filtro. Agora a gente vai fazer a água. Então, nessa brincadeirinha, vamos ver os itens que a gente pegou. Água. 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 Viu só? Tudo isso aqui mata sede, ó. Isso mata sede. Água mata sede. É... A pepsi mata sede. A geleia mata sede. Você, aos poucos, vai ir juntando tudo o que você precisa. Com o tempo, você vai chegar na situação que você vai estar estável. E aí você simplesmente mantém os seus itens. Por exemplo, vai chegar numa hora que você vai conseguir 50 águas. Aí você sempre mantém. À medida que você vai bebendo e gastando, por exemplo, chegou em 30, você repõe suas 50 águas. E aí você nunca vai sentir falta da água no game. E você nunca vai morrer de sede. Estamos estabilizados. E à medida que a gente vai, por exemplo, aqui tem outra cidade aqui que dá pra gente ir. A gente vai conseguir também panelas. A gente vai conseguir todos os itens que a gente precisa. Pegar água no rio aqui e sair purificando. Cara, é muito fácil você sobreviver. Então, essa aí foi as nossas dicas. Não morram mais de sede. Nem de fome, né? Tem um vídeo aí que eu ensinei a não morrer de fome. É só você dar uma passada no último vídeo do canal. Tamo junto. Valeu aí. Um abraço. Então, só pra dar uma recapitulada. Você pode derreter gelo e conseguir água limpa. Você pode purificar a água suja usando filtros, panela e fogueira. Você consegue água de comida, tipo carne, frutas. Você consegue achar água na cidade. Então, é isso aí, cara. Tente manter um estoque de água e ir repondo. Porque é muito fácil de achar. E aí, se você gostou do vídeo, deixe o gostezinho, a inscrição no canal, ativa o sininho. E vai ter mais vídeos de dicas. Tem um vídeo aí já matando a fome. A gente tem uma série aí jogando no offline. E tamo junto. Valeu.